Música Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando nesta quarta-feira. Estamos aqui na nossa Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. E hoje nós estamos com o bispo de óbitos do estado do Pará, Dom Bernardo, que vai conversar com a gente, com vocês telespectadores e internautas, vai falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido em óbitos. Boa tarde, Dom Bernardo. Boa tarde, Mônica. É um prazer tê-lo em nosso programa Dialogando. Muito obrigado, que eu posso estar aqui hoje à tarde e dialogando então com todos aqueles que nos acompanham nesse momento para conhecer um pouco mais a nossa parceria que nós temos com a Acre Diocese de Juiz de Fora e a nossa Diocese de Óbidos no estado do Pará, na Amazônia. E para nós é um prazer muito grande, porque nós estivemos aqui reunidos esses dias, junto com os padres da Acre Diocese de Juiz de Fora, para conversar a respeito da nossa missão que nós temos junto com a Acre Diocese de Juiz de Fora. Inclusive, nós também apresentamos um pequeno vídeo de quase uma hora que foi produzido pelo nosso SEDICOM e nós conseguimos trazer a realidade da nossa região do oeste do estado do Pará para o sul de Minas. E para nós é muito importante essa parceria, porque nós como igreja, como uma comunidade, sobretudo como uma comunidade de fé, nós vivemos praticamente juntos, né? Numa mesma igreja e isso também nos enriquece muito quando nós temos esse intercâmbio entre as nossas duas igrejas. E também a CNBB, ela vem solicitando das igrejas, das dioceses e arquidioceses, né? Do sudeste, nessa região mais central, uma coajuda com as irmãs. E esse trabalho da Acre Diocese de Juiz de Fora junto à diocese de óbitos, está sendo um exemplo de trabalho evangelizador e de cooperação. E parece que vocês vão fazer um trabalho, e acho que em novembro, vocês têm um trabalho, vocês vão mostrar esse, apresentar, argumentar sobre os resultados. Nós temos no Brasil, já desde a década de 70, não me recordo agora nesse momento qual foi o ano, uma parceria, ou digamos um projeto que se chama Igrejas Irmãs. E esse projeto, ele começou sobretudo porque no norte, as igrejas, as dioceses e prelasias, sempre também se entendeu muito como uma terra de missão, que tinha muita necessidade, e até hoje tem uma grande necessidade. Nós deveríamos ver também que no Brasil, nós temos uma diferença bastante grande também, no sentido que algumas regiões se desenvolveram de modo diferente. A Amazônia, durante muito tempo, foi um pouco, digamos, até esquecido. Talvez seja também pela própria história, porque a região da Amazônia só aderia ao Brasil um ano depois da independência do Brasil. Então, fazia parte ainda como colônia portuguesa de Portugal, e depois também sempre foi uma terra pouco habitada, né, e também tinha, desde aquelas épocas, sempre os povos indígenas, que são em si os povos originais e originárias daquela região. E depois, mais tarde, vieram, né, os 400 anos atrás, mais ou menos vieram os portugueses, que entraram cada vez mais, e depois fizeram um desenvolvimento diferente, né, e a partir dessa história diferente também, a igreja sentiu uma necessidade muito grande de fazer um trabalho diferente, de se ajudar, de ter uma ajuda, uma mútua ajuda, digamos assim, e as dioceses do sudeste e o sul assumiram, então, uma diocese no norte. E assim nós temos, desde aquela época, essa parceria entre a igreja de Juiz de Fora e entre a igreja de Óbidos. Ela depois começou a se estreitar mais a partir do momento em que o padre Anchieta foi para Óbidos e trabalhou durante alguns anos em Juruti. Então, o padre Anchieta, ele foi lá mais ou menos uns 10 anos atrás e a partir disso nós começamos a estreitar mais os laços. E coincidentemente, o Dom Gil e eu, nós fomos nomeados no mesmo dia, no dia 28 de janeiro de 2009, o Dom Gil, que já era bispo, veio para cá, né, foi nomeado para Juiz de Fora, eu estava em São Paulo como frado franciscano e foi, então, nomeado para a, então, prelasia de Óbidos. E assim nós tivemos, desse início, uma amizade muito grande, inclusive estive aqui também, na ocasião da posse de Dom Gil, e depois o Dom Gil também veio para nos visitar, né, e tudo isso ajudou e muito, né. Depois eu já tinha também um certo contato com a arquidiocese de Juiz de Fora, porque vivi como frado franciscano e também estudei teologia em Petrópolis e os meus professores eram, na época, o Dom Eduardo, né, hoje é a subispo de Sorocaba, depois o padre Donlice e também o padre Sávio, né, e assim eu já conheci um pouquinho também Juiz de Fora, já tinha uma ligação também, né, então, e assim, a partir disso, foram se desenvolvendo. Depois vieram outros padres, como, então, o padre Rodney, depois o padre Sérgio Renato, depois o padre Nilo, e agora, então, o padre Leonardo, e alguns padres que passaram rapidamente, durante o meio ano, também na nossa diocese, como os dois padres Wellington, e depois, agora, no momento, está o padre Jorge. E nós percebemos que, através dessa parceria, cada vez mais se criam também laços, porque também já vários leigos foram para, óbvios, para fazer a missão, inclusive também nós temos um casal, né, o Davi e a Juliana, que estão desenvolvendo um trabalho de leigos missionários. Então, com isso, cresce cada vez mais também a nossa amizade, e também os nossos seminaristas estão estudando aqui, né, como, por exemplo, o Lucas, e agora o Glauber, que está aqui também. Glauber, inclusive, veio da missão Terió, né, então, ele tem raízes indígenas, e os dois estão estudando aqui filosofia no momento. Então, tudo isso ajuda bastante, né, como também alguns seminaristas, sobretudo, do próprio Deutico, já também fizeram um estágio lá durante um mês. E eu acredito, assim, que tudo isso ajuda, porque a igreja, ela é missionária. Sim. Nós devemos sempre lembrar que a igreja, ela, desse início, ela se colocou a caminho, né, ela desenvolveu a missão, né, Se nós imaginássemos, por exemplo, se os apóstolos nunca tivessem saído de Jerusalém, né, então, até hoje, com certeza, estariam só em Jerusalém, e nós não seríamos cristãos aqui. Mas como foi, realmente, uma outra história, e eles também se colocaram a caminho, também hoje, nós estamos nos colocando novamente a caminho. Então, essa, nesse sentido, nós somos muito gratos que a Acre Diocese de Juiz Cifora aceitou esse desafio de assumir uma paróquia na nossa diocese, a Paróquia de São Martinho de Lima, e que nós sempre temos esse vínculo, né, esse vínculo que nos une, esse vínculo também, sobretudo, que é um vínculo espiritual, porque aqui também nós devemos sempre entender que nós somos uma comunidade de fé, né, que nós vivemos uma espiritualidade, né, e nós vivemos também, sobretudo, no espírito, né, de Jesus Cristo, essa nossa parceria, ou nossa aliança, nós também poderíamos dizer, né, e depois também nós poderíamos, também, obviamente, aprender uns dos outros, né, nós estamos aprendendo com os missionários que vêm de Juiz Cifora, e contrário também a Acre Diocese de Juiz Cifora possa também aprender da nossa igreja, né, então, são aspectos, ao meu modo de ver, importantes também para a igreja hoje, né, porque nós somos uma igreja que se move, nós não somos, assim, uma igreja que para, mas uma igreja realmente que está em saída, como o que o Papa Francisco gostaria que fosse, né, a nossa igreja. D. Bernardo, um fato curioso, é que nós ouvimos esse relato do Padre Wellington, que esteve com o senhor, lá em óbitos, do próprio Padre Leonardo, que quando vai se montar, o que seria para nós um distrito, ou uma comunidade, ou uma pequena comunidade, que a primeira coisa é igreja, a presença de um padre, aí sim pode se criar essa comunidade, então, eu queria que o senhor falasse da importância do catolicismo, como é importante, e como as pessoas se sentem valorizadas com esta evangelização. Olha, a evangelização, ela é primeiramente, realmente, que nos move, que nos leva, a evangelização é sempre o anúncio de Jesus Cristo, e depois nós devemos entender a nossa região, é que nós temos muitas comunidades, muitas vezes também são comunidades apenas pequenas, às vezes são três, quatro famílias, cinco famílias, às vezes são dez famílias, às vezes são até mais, às vezes são vilas de mil pessoas, às vezes são dois mil, três mil habitantes, então, varia bastante, e nós devemos também imaginar, sobretudo, quando essas pessoas, ou essas vilas, são muito distantes, as próprias pessoas têm uma necessidade de viver a sua própria fé, essa dimensão, digamos, da fé, da religiosidade, e elas, obviamente, querem também expressar, e para isso precisa também ter um lugar concreto, porque viver simplesmente dentro de casa, digamos assim, e a sua fé, às vezes não é suficiente, porque as pessoas querem se encontrar também, como comunidade, e para isso também precisam de um lugar, sobretudo, para poder se encontrar, agora, claro, não precisa ser só um lugar para a oração, mas também para uma convivência, uma confraternização, confraternização, às vezes tem reuniões para decidir qualquer coisa, para conversar, que, sobretudo, assuntos que estão em comum, para todos, que são de interesse comum de todos, e, então, nesse sentido, sempre nós também tentamos de implantar, como o próprio padre Leonardo, ele, durante esse tempo que ele está junto conosco, ele conseguiu reativar umas cinco comunidades, e depois ele conseguiu fundar sete comunidades, então, a partir sempre dessa necessidade, porque as pessoas estavam querendo retomar, sobretudo, a sua fé, e isso é muito importante, porque as pessoas necessitam hoje, a fé e a religião também, veja bem, nós estamos vivendo num mundo globalizado hoje, e o que nós percebemos cada vez mais, é esta perda de valores, então, a nossa grande insegurança hoje, é a questão, que muitas vezes nós perdemos as raízes, nós que estamos no ocidente, no mundo ocidental, nós fomos praticamente formados pela fé cristã, outros lugares, então, tem as suas religiões, como o islã, o budismo, o hinduísmo, e assim vai adiante, mas o que se nota hoje, é que o mundo, no modo geral, ela está perdendo os referenciais, que nós sempre tivemos, através da nossa religião, e isso faz que há uma grande insegurança, o mundo hoje está em crise, nós falamos da crise política, a crise econômica, mas ela não é uma crise só política, econômica, ela é uma crise da humanidade, e ela perpassa em todos os lugares, em todos os grupos, em todos os segmentos da sociedade, e obviamente também na igreja, então, e o que nós precisamos hoje, sobretudo, esse resgate dos valores, e sobretudo dos valores cristãos, que esses valores, eles são importantíssimos, para poder também se definir a si mesmo, porque quando nós somos um ser humano, então nós precisamos também, ter essa referência, que nos faz viver, essa dimensão realmente espiritual, ou mesmo assim religiosa, que nos também dá uma dignidade, eu só posso descobrir a dignidade, assim, quando eu realmente sei também quem sou eu, e quando eu consigo viver também esses valores, e por isso também é muito importante, porque como que nós precisamos desses valores, esses valores, elas fazem o que? A consequência é que a gente se une cada vez mais, na família, que é a base também, da própria sociedade, muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades hoje, são dificuldades de relacionamentos, mas por que acontece? Porque nós não conseguimos viver os valores, e nós não conseguimos mais viver, por exemplo, o respeito, a misericórdia, o perdão, sempre pode ter algum problema, alguma coisa, precisamos de misericórdia, depois precisamos da bondade, da humildade, precisamos também do serviço, o amor, a caridade, e assim a gente poderia elencar vários valores nesse sentido, que nos ajudam a viver de fato, e de fortalecer os relacionamentos, tanto dentro da família, como também na vizinhança, para que nós nos ajudamos mutuamente, e que a gente consiga se encontrar realmente como um ser humano, primeiramente também, e dentro de uma pequena comunidade, obviamente, que vive no meio do mato, talvez, então é importante que nós temos esses laços, que nos ajudam, que nos edificam, e que nós consigamos realmente viver como ser humano. Dom Bernardo, após o senhor ter assumido a docese de óbitos, até então, nós temos relatos, que era o bispo e um padre, para atender, parece que 30 ou 40 comunidades, então demorava quase que um ano, para que ele voltasse na mesma, então houve um hiato em relação a isso, justamente uma dificuldade em translado, porque a gente sabe que não é nem em quilômetros, mas além da distância, uma dificuldade de acesso às comunidades. Sim, na época era assim, quando eu comecei, sete anos atrás, o meu pastoreio na diocese de óbitos, em óbitos mesmo, havia uma paróquia só, então hoje nós temos três paróquias, e também, na época, eram sete municípios, e sete paróquias, hoje nós, permanecem então os sete municípios, mas nós temos, praticamente, o dobro de paróquias, que são treze, e em óbitos, então ocorreu assim, que nós, quando eu cheguei lá, estavam dois padres, que eram frates franciscanos, depois um irmão franciscano, o Dom Matinho e eu, e na época também, a paróquia de Santana, que é de óbitos, ela tinha mais ou menos 90 comunidades, então, nós vimos depois a necessidade, de fazer uma reestruturação, então os franciscanos, eles assumiram uma área missionária, que hoje também, é uma paróquia, paróquia São Francisco e Santa Clara, que foi fundada, inclusive, agora neste mês, no dia 4 de outubro, depois, então, permanece a paróquia de Santo Antônio, desculpe, a paróquia de Santana, que foi assumida, essa paróquia, pelos padres de os seus anos, e depois, então, a paróquia de São Matinho de Lima, que foi assumida, pelo Arquidiocese de Juiz de Fora, que tem também sempre dois padres, e depois tem os dois missionários leigos, e também três irmãs de Santa Catarina de Alexandria, e, então, nós fizemos comunidades menores, ou paróquias menores, porque nós acreditamos, que quando nós temos uma paróquia menor, territorialmente, e também em comunidades, por exemplo, aqui sempre nós tentamos, que uma paróquia tem mais ou menos 30 comunidades, então sempre, claro, num território grande também, porque assim nós podemos desenvolver um trabalho maior, e nós poderemos também, estar mais perto do povo, então isso é muito importante, que nós temos essa proximidade do povo também, e as pessoas também se sentem mais envolvidas, e dentro de uma unidade, digamos assim, menor, uma comunidade paróquial menor, darmos mais possibilidade também, para as pessoas poderem participar, então nós tivemos um aumento de fiéis, inclusive a igreja, agora que é a igreja matriz, ficou pequena, nós temos que aumentar, depois o próprio padre Leonardo, como eu já disse antes, fundou, e refundou 12 comunidades, então as coisas estão cada vez mais crescendo. E com isso os sacramentos, o batismo, a eucaristia, o casamento, então isso também aumenta, mas sobretudo aumenta primeiro a frequência das pessoas, depois também as pessoas que participam na catequese, depois obviamente também a partir da catequese, os sacramentos, e depois também um outro fato, que nós tentamos cada vez mais colocar grupos, assim de grupos bíblicos, por exemplo, ou de formação permanente, mas também nós aumentamos muito os trabalhos sociais, o engajamento social, sobretudo em favor dos pobres, dos necessitados, dos carentes, e nós começamos a fazer um grande trabalho nesse sentido, como por exemplo em Óbidos, tem as Irmãs Franciscanas da Ação Pastoral, que estão na paróquia de São Francisco e Santa Clara, elas têm hoje uma creche com 120 crianças, então eu mesmo assumi junto com alguns leigos, uma outra creche com 80, depois nós estamos construindo um novo hospital, com os fratos franciscanos da Providência de Deus, e agora recentemente nós ficamos sabendo, que nós vamos ter um barco hospital, que vai apotar em Óbidos, para depois poder fazer a visita nas comunidades ribeirinhas, em toda a Baixa Amazônia, então, no Baixo Amazonas, e então isso para nós é algo tão importante, porque o trabalho ele não para na igreja, digamos assim, propriamente dito, no edifício, mas ele vai além, ele vai para as pessoas, e assim eu poderia elencar muitos outros projetos que nós temos em favor da juventude, ou do conjunto com os cavoeiros, ou nós fizemos também alguns postos de água, e assim vai adiante, porque tudo isso é sempre uma expressão da evangelização, e também do anúncio de Jesus Cristo. Bom, eu vou pedir um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Muito bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto